A ordem do dia, que é o período da sessão para votar proposições, seguiu normalmente com a votação de 94 matérias, incluindo requerimentos e projetos. Entre os requerimentos, destaca-se uma audiência pública que visa debater sobre porte de armas para advogados. O vereador Genivan Valle ressaltou que a audiência não pode tratar apenas sobre o porte de armas para a classe da advocacia. O autor do requerimento, Soldado Jadson, deu mais detalhes sobre o pedido desta audiência. A lei do desarmamento só desarmou o cidadão de bens. O Estado não tem condições de dar a segurança que o cidadão merece. Então, eu acho que é preciso a gente repensar isso. O Congresso Nacional reveja urgentemente isso e que me dê pelo menos o direito de dizer se eu quero ou não me defender desses vagabundos. A categoria dos advogados, eles estão lutando para terem direito ao porte de arma. E nós achamos interessante. O vereador Narcísio Silva também entrou no debate sobre a questão da insegurança. em Mossoró. Ele deu o exemplo de um caso que aconteceu há 15 dias, quando um Corolla foi tomado de assalto para a realização de arrastões na cidade de Mossoró. Foi tomado de assalto o seu carro, o Corolla. Depois saíram fazendo seguidos assaltos, fizeram cerca de cinco assaltos na mesma noite. Graças a Deus que abandonaram o carro e foi recuperado. Outra audiência pública, desta vez para tratar sobre a importância da construção civil dentro do contexto social na cidade, foi aprovado também por unanimidade. Posteriormente à votação das audiências, a ordem do dia seguiu com requerimentos de moção e indicações de ações visando melhorias na cidade, a Prefeitura Municipal de Mossoró. Está encerrado mais uma vez a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.